E aí galera, beleza? Estou aqui para o próximo vídeo com vocês, e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade 2 E no vídeo de hoje galera, a gente vai continuar e terminar essa rodovia gigante aqui, beleza? Maior rodovia aqui do Minecraft, que tem mais de 3 mil blocos de comprimento e mais de 300 mil blocos que estão sendo usados nesse projeto aqui, beleza galera? Hoje eu vou tentar terminar ela, galera, terminar esse projeto gigante e colossal que a gente está fazendo aqui no Minecraft Vamos asfaltar a rodovia, que é o que falta, né? Até chegar lá na Meet City, pessoal Meu Deus, velho, hoje é dia de terminar esse projeto gigante aqui, vocês vão ver como é que vai ficar E ainda nesse vídeo eu vou andar de carro nessa rodovia para vocês verem que ela vai estar chuchuzinho, mano Ela vai estar funcionando tudo certinho, beleza? Então, mano, se você já gosta de construir uma cidade, está gostando que está tendo mais um episódio aqui da série no canal Deixa o seu like, porque o seu like é muito importante, o seu like me mostra que você curte a série, você quer mais episódios dela Então, deixa o joinha que apoia demais, isso você já sabe É isso, galera, chega de enrolação, vamos logo para o vídeo, bora terminar essa rodovia aqui Bora lá, pessoal! Então, galera, é o seguinte Nesse vídeo de hoje, vai ser um pouco diferente, porque eu não vou construir muito O que eu vou fazer muito nesse vídeo é colocar comandos, né? Principalmente o barra-fio Porque para a gente poder estar asfaltando essa rodovia até chegar lá na outra cidade, galera Na Meet City A gente vai precisar muito do barra-fio E eu já vou começar esse vídeo já utilizando ele, tá ligado? Porque, mano, vai ser muito necessário mesmo, beleza, galera? A gente faz o seguinte, para colocar o barra-fio, acredito que muitos de vocês já sabem Todo mundo que assiste a série já está ligado como é que eu faço aqui, né, galera? Mas, como eu vou fazer isso aqui muitas vezes no vídeo Vou mostrar algumas vezes eu fazendo também, porque senão o vídeo vai ficar sem conteúdo, né, galera? Esse vídeo aqui é basicamente só usando barra-fio, mano Meu Deus, mas vai ser da hora Porque além daquela parada de eu andar de carro aqui na rodovia quando ela estiver pronta, galera Eu vou fazer alguns detalhes Ainda tem que colocar essa rodovia aqui lá na Meet City Porque tem que virar ela, né? Fazer uma curva Então, nesse vídeo tem muito conteúdo, galera É só esse início aqui que a gente vai ter que usar muito barra-fio Então, vamos lá, velho, ó 97-3-27-08 Bom que testa a minha memória, né, galera? Olha, aí a gente vem aqui, ó E escreve barra-fio 97-3 Aí era 27-08 Era isso, né? Tomara que seja, galera E agora a gente coloca aqui três tiozinhos E escreve loilha de asfalto, beleza? Que é o asfalto que a gente está usando aqui Do nosso Adam, chamado loilha de galera Escreveu aqui Deu enter Já era, galera Como vocês perceberam Já asfaltamos mais uma partezinha Aqui da nossa rodovia Eu tenho uma dúvida, pessoal Lembra que a gente separou em vários retângulos aqui a rodovia Para ficar mais fácil de usar o barra-fio? Mano, será que a gente consegue fazer de dois em dois? Eu acho que seria uma boa, hein, galera? Se a gente conseguisse fazer de dois em dois Se liga Olha uma ideia A gente vai pegar essa coordenada aqui 65-3-27-08 65-3-27-08 Beleza Aí a gente vai pular esse O outro ali E a gente vai lá na ponta pegar a outra coordenada, galera Será que vai dar certo, mano? Era 65-3-27-08 Então a gente vem aqui Escreve Barra-fio Aí a gente escreve 65-3-27-08 Desse jeito Coloca três tiozinhos De novo a gente vai escrever Loira de asfalto, beleza? É, galera Deu certo a minha ideia, então Então a gente pode fazer de dois em dois Eu acho que de três Não dá, galera De três em três Aí eu acho que eu já estou pedindo muito Custa tentar, mano Então vamos lá, ó Vamos ver aqui, ó 23 23, beleza Da onde eu tirei 23, mano? Olha a coordenada que está ali Da onde foi que eu tirei 23? Eu não sei, galera Mas enfim 65-3-25-06 Agora mudou aquele último número ali, galera 65-3-25-06 65-3-25-06 Aí agora a gente vai pular um O segundo E a gente vai lá na ponta do terceiro, mano Eu acho que dessa vez não vai dar Porque vai passar de 30 mil blocos É o limite do barra-fio, tá ligado? Mas não custa tentar, né, galera? Igual eu disse Então vamos ver, pessoal Era 65-3-26 Nossa, velho Esqueci Ah, não Você jura que eu esqueci? Eu vou ter que voltar lá, mano Ah, não, galera É, galera Eu coloquei aqui, né Ó, apareceu ali Impossível colocar blocos fora do mundo Será que já passou o limite, galera? Se liga só Eu coloquei aqui, ó 65-3-25-06 Essa daqui É a coordenada lá do lugar lá E não deu, galera É, eu acho que O máximo é dois mesmo Dois retângulos, galera Três Já não dá mais, beleza? Porque aí Você não consegue Ele diz que você está colocando Fora do mundo O que não é verdade, né, galera? Mas enfim Agora vamos tentar aqui, ó Aqui vai Olha lá, galera Ó, mano Que loucura, né? Só dois Então eu tenho que ir de dois em dois, mano Meu Deus do céu Vamos lá, então, né, galera? Vamos que vamos fazer de dois em dois aqui Asfaltando essa rodovia Até chegar do outro lado, beleza? Vou cortar o vídeo agora Senão vai ficar muito repetitivo E eu já volto com vocês, pessoal Então, galera Acabei de chegar aqui Na metade do caminho, né, ó Já asfaltei até aqui Como vocês estão percebendo Chegamos aqui Na barragem Aqui também Onde fica a Amazônia, né, galera? Que a gente fez aqui dentro Do Minecraft E, mano Essa barragem aqui Relaxem, relaxem Alguma hora Eu vou arrumar ela, galera Quando eu tiver tempo Eu vou vir E vou arrumar essa barragem, beleza? Tá virando até já um meme Aqui do canal, né, galera? Porque eu sempre falo Que eu vou arrumar essa barragem Mas eu acabo não arrumando Mas eu vou Em algum momento Estar arrumando ela Beleza, pessoal? O que preciso arrumar É só esses lados aqui Eu preciso fazer Na mão Manualmente É por isso que eu tô enrolando tanto Eu preciso fazer Uma montanha desse lado E uma montanha do outro, véi Manualmente, tá ligado? Que não tá funcionando O meu addon de varinhas Que constrói automaticamente Então É complicado, galera Mas eu vou fazer, mano Vou fazer Relaxa que eu vou fazer, beleza? E vou continuar agora No nosso barrafio, galera Descobri um macete, mano Ó, tipo O mesmo número Que a gente pegar aqui Por exemplo Aquele número do final ali, ó 1776 Esse número Vai ser o mesmo Desse aqui, ó Se a gente vier aqui Vai ser o mesmo número, galera Se liga só A altura Que é 3 E o final E o final Que é 1776 Eles não mudam E com isso, galera Eu só precisei decorar Dois números 65 Aqui o início da coordenada É 65 E ali o início Daquela coordenada É 97 Não sei se vocês Conseguiram entender Mas o importante É que eu consegui Então eu tô conseguindo Usar isso Esse raciocínio Pra me ajudar A fazer mais rápido, beleza? Foi por isso que a gente Até já chegou aqui Ao meio, né? Então, por exemplo Aqui é 6531776, né? Aí eu vou ir 2 pra frente Vamos lá Até aqui a floresta Olha só o tanto de bicho Aqui, mano Vocês até me deram Uma sugestão De colocar essas barras De ferro aqui Nesse lugar aqui, né? E em cima Da barra de ferro Pra eles não pularem Colocar barreira invisível Uma boa, galera Pra eles não ficarem Aqui no meio da pista, né? Era 1776 O final Então A gente vai vir aqui Barra fio Aí a gente vai colocar 65 Porque a gente já sabe Que é o número Que tem lá, né? No início da coordenada O 3 não muda Então continua sendo 3 E agora a gente só precisa Saber o último, galera Que é o 1776 Então agora a gente escreve 3 tiozinhos E finalmente escreve Loilet Dois pontinhos Asfalte Pronto, galera E eu vou usar desse macete aqui Pra chegar mais rápido Do outro lado, beleza? Vou continuar fazendo isso, galera Bora lá Então pronto, pessoal Consegui asfaltar A rodovia inteira, velho Caraca, mano Nossa, tem um mosquito Bem aqui na webcam Não sei se apareceu aí Pra vocês, mano Essa aí eu vou Bem na webcam Tinha um mosquito, velho Mas enfim, galera Consegui terminar aqui A nossa rodovia E agora eu vou mostrar Como que ela ficou Pra vocês Beleza, galera? E uma coisa que eu acabei Lembrando, mano É que a gente ainda Não nomeou a rodovia E um dos episódios Anteriores aí Eu pedi pra vocês Deixarem nomes Como sugestões Nos comentários E eu já escolhi Qual vai ser o nome Da rodovia, galera Na verdade Vocês escolheram Porque foi um comentário Que teve muito like Mesmo, beleza? Então o nome dessa rodovia Aqui vai ser Go Fast, galera Exatamente, mano Igual esse comentário Que tá aparecendo aí Na tela pra vocês Beleza, galera? Então esse vai ser O nome dessa rodovia, né O engraçado é que Muita coisa aqui No nosso mundo É em inglês, né, galera Muita coisa mesmo Parece até que Esse mapa aqui Tá sendo feito Por um americano Mas enfim, galera Tem muita coisa em inglês E fica mais chique, né Vamos concordar Que quando a gente coloca Em inglês O nome de alguma coisa Fica mais chique E, mano Teve 35 likes Então eu não poderia Não colocar esse nome Porque vocês curtiram muito Então é isso, beleza, galera? E antes de eu mostrar pra vocês Como que ficou A nossa rodovia Se você tá assistindo o vídeo Até agora Já aproveita e se inscreva No canal Você é muito bem-vindo Bem-vinda E aqui tem vídeo Todos os dias pra você Aqui você não fica Sem conteúdo Então já se inscreve aí Pra você não perder Os próximos episódios De construir uma cidade Que sair aqui no canal Porque tem muito Projeto legal Vindo por aí, galera Melhores e maiores Do que esse daqui Da rodovia Então você Não pode perder Já se inscreve aí também Pra você ver Como que vai ficar Essa rodovia aqui Quando ela estiver pronta Beleza, galera? Agora que você já se inscreveu Vou mostrar pra vocês Como que ficou aqui A nossa rodovia gigante No Minecraft Vamos lá Em 3 2 Na Mid City Que é conectar Essa rodovia aqui Com a rodovia Menorzinha Que tem ali, mano Chega lá mais perto Que vocês vão entender, pessoal Tem essa rodovia Que a gente tá fazendo A Go Fast E tem essa rodoviazinha Pequenininha aqui Da Mid City Que tem que ser interligada Tá ligado? As duas tem que se interligar E como é que eu vou fazer isso Eu não faço ideia, galera Porque essa aqui é muito pequenininha Vamos combinar Que essa daqui É muito pequena Mas Eu vou ter que interligar As duas de alguma maneira Então Eu acho que eu vou trazer ela Pra cá E vou começar a virar ela Galera Vou começar a virar ela Assim na diagonal 100% Tá ligado? É muito ruim Você ter que Mudar assim na diagonal Galera Porque fica feio Tá ligado? Fica feio, galera Mas eu não tenho muito O que fazer, não Vou ter que virar Na diagonal aqui mesmo Diagonal zona aqui Pra poder chegar lá Tá ligado? Eu não sei como é que eu vou passar Desse carpete Que é a rodovia da Mid City É feita de carpete Pra essa Asfalto do Lloyd, né? Caraca, velho Na verdade Eu não faço ideia, galera A gente tem que fazer tipo Um pedágio Alguma coisa, pessoal Ó Eu acho que nem chega, hein Nem vai chegar, mano Ai, ai Isso aqui vai dar Mais trabalho Que eu imaginei, galera A gente vai ter que trazer Mais pra trás isso daqui, beleza? A partir daqui Que é o fim 1, 2, 3, 4, 5 Aí aqui a gente já começa Na diagonal Porque senão Não vai chegar lá, galera Não vai chegar lá, beleza? Vamos quebrar tudo isso daqui, galera Interligar as duas rodovias E aí sim A gente começa a fazer Os detalhes Da GoFast, beleza? Mais nova rodovia Do nosso mundo, pessoal Fazer isso aqui E agora Bora lá, velho Bora conectar Essas duas rodovias aqui Então, galera Aqui nessa parte Vai ser mais ou menos isso Beleza, ó Tem essa rodoviazinha aqui E ela vai Vim na diagonal Pra poder conectar Com aquela grandona, galera Vai ficar um pouco menos estranho Quando eu tiver aqui Pedágio, beleza? Quando o pedágio tiver aqui, galera Vai ficar um pouco menos estranho Essa divisão aqui Mas por enquanto Eu deixei desse jeito Foi a forma que eu encontrei De fazer, galera A gente poderia fazer algo mais Curvado, né? Não tão na diagonal Porque eu não gosto Quando fica na diagonal assim, galera Fica feio, tá ligado? Mas Se a gente fizesse Como se fosse assim Um círculo, né? Uma curva Mano, ia dar Muito trabalho E não ia dar Pra colocar Pedágio aqui, tá ligado? Então isso eu vou pensar, galera Quando eu for fazer o pedágio E talvez isso seja feito Em off Porque não é a mesma coisa, né, galera? É feito de carpete aqui Então Fica um pouco mais complicado De fazer essa rodoviazinha Mas eu vou Terminar ela, beleza, galera? Murozinho aqui também Ele vai ter que acompanhar, né? Então ele também vai vir aqui na diagonal Esse muro que tem aqui, galera E define aí O tamanho da cidade, né? E tudo mais A cada vez que eu volto aqui Pra Mid City Mais e mais Eu quero ficar olhando pra ela Tá ligado? Porque é muito bonita essa cidade, velho Muito da hora mesmo Ela é impressionante Essa cidade Não tem como descrever de outra forma, galera Impressionante de tão grande, velho Mas enfim Aqui, velho A gente vai ter que fazer aquela divisão Se eu não me engano Aqui é 5 Aí aqui Tem 1 2 3 4 5 6 7 Que no meio tem uma divisão Aí 1 2 3 4 5 6 7 É, tá errado, velho Tá errado, tá errado, tá errado Eu já esqueci quais são Os tamanhos aqui da nossa rodovia, velho Será que é 9? Eu acho que é 9, galera Não tem algo errado ainda, galera Bom Eu tenho que pegar as coordenadas daqui E de lá, tá ligado? Meu Deus do céu, velho Vamos lá, galera Agora a gente tem que passar uma linha Linha branca Com aquela faixa branca Do Loilet Aí, pessoal Achei ela Beleza? Vai ser isso aqui Que a gente vai ter que passar daqui Até o outro lado, velho Vai ter que passar várias vezes também, mano Vai ser no barra-fio também, beleza? Só que vai ser várias vezes Se não, vai ficar Ceder o número de blocos aí Que pode, né, velho São 30 mil blocos Mas se bem que tem 3 mil blocos de lá pra cá Então eu acho que dá pra fazer de uma só, galera Uma lapada só, velho Mas enfim Vamos lá, ó Vamos pegar essa coordenada aqui Ok? 89, 4, 540 Aí eu anoto ela aqui em algum lugar No chat mesmo 84 Vai, velho Meu Deus do céu Tô até cansado, galera Vamos lá, velho Vamos decorar essas coordenadas aqui certinho E eu já volto pra mostrar pra vocês Como que ficou agora A rodovia pronta, beleza? Galera, enquanto eu tava fazendo aqui, mano Eu também lembrei de uma outra coisa Que vocês tão me pedindo muito É pra fazer uma polícia rodoviária federal, mano Caraca, velho Vocês querem que eu faça uma polícia rodoviária aqui, né E realmente tem na vida real Aquelas polícias que ficam na beira da rodovia Eu posso fazer sim, galera Se vocês quiserem eu posso fazer sim Então já vai deixando aí nos comentários Se você quer que eu faça de verdade Beleza, galera? Outra coisa que vocês vêm me sugerindo Pra fazer aqui na rodovia É fazer basicamente fazendas, né Fazendas aqui perto da rodovia Trecho aqui da rodovia Perto da rodovia, tá ligado? E também é uma boa, galera Porque na vida real também tem, tá ligado? Você passa assim na rodovia E tem umas fazendas de um lado e de outro, né, galera? Então, todas essas ideias aí que vocês vão dando Eu vou anotando Eu vou decorando E às vezes eu até faço, beleza, galera? Então, quanto mais ideias vocês deixarem aí Melhor, pessoal E enquanto a gente tá chegando lá, velho Se você ainda não visitou a loja do Meet Aparece sempre abaixo dos vídeos pra vocês, beleza? Tá passando algumas estampas aí da loja do Meet Na tela pra vocês, galera Tem estampa de Creeper Tem estampa do canal, beleza? Escrito Meet e tudo mais Tem estampa do The End Tem estampa de Cidade Que é a estampa da Meet City, beleza? Eu tenho muita estampa legal pra vocês, galera Corre lá pra você poder ajudar o canal E vestir umas roupas da hora, beleza, galera? Então, ó Cheguei aqui, mano Já anotei todas as coordenadas que eu precisava, certo? Então agora a gente tem que comparar Pra ver se tá tudo certinho Aqui que vai começar, né? E eu anotei aqui, ó A amarela da esquerda Não, quer dizer, a branca da esquerda 81, 4, 540 Vamos ver se tá certo? Na verdade é no 82, galera Eu anotei no 81 Que é esse daqui do lado, ó Mas é o 82, beleza? Então é aqui, ó É aqui, 82, beleza? Então aqui é 82, 4, 540 Caraca, velho Pera aí 82, 4, 540 A gente coloca isso Barra fio Aí a gente coloca aqui Três tiozinhos Que é a coordenada atual E a gente escreve Loiled Agora eu acho que vai, hein, mano Vai dar certo Asphalt Mine E essa linha branca, galera Impossível colocar blocos fora do mundo Ah, está de sacanagem, galera Ai, não vai dar pra fazer assim, não, galera Vai ter que ser de... Ser de outro jeito, mano Quero fazer um teste E se eu aumentar aqui A renderização Lá pra 76, mano Nossa, agora travou Agora travou o vídeo pra vocês Eu só quero ver se dá certo, galera Será que deu? Não, é impossível colocar blocos fora do mundo Tá bom, deixa eu agora desativar essa... Essas chunks, mano Porque, meu Deus 76 é muita coisa, velho Deixa eu desativar aqui Apareceu até um alerta ali Vocês viram, mano Um alerta de aviso Ó, recomendado é 23 Vou deixar 23 aqui mesmo Tomara que não tenha travado o vídeo aí Mas eu vou ter que fazer de outro jeito, galera Mas eu não vou desistir, não, mano Não podemos desistir do que a gente quer Vamos fazer aqui de outro jeito, galera Vamos lá, velho Então, galera Já consegui fazer boa parte da rodovia, beleza? E agora, como prometido A gente vai andar de carro nela Beleza, galera? Já dá pra andar de uma cidade pra outra de carro E é isso que eu vou fazer agora, velho Tamo aqui na Evolution City Inclusive, ela ainda tá decorada pro Natal, velho Eu logo, logo vou ter que tirar, né, galera? Geralmente o pessoal tira... Na vida real, assim A decoração, mano Tira no dia 6 de janeiro, tá ligado? Então, por aí eu vou tirar aqui no Minecraft também É isso, galera Entrei aqui dentro do meu carro Peguei esse daqui mesmo Que já tava estacionado aqui E vamos lá, pessoal Vamos sair agora da Evolution City E ir lá pra Meet City Através da nossa nova rodovia Eu vou andar de novo também No próximo vídeo Provavelmente o próximo vídeo também vai ser da rodovia Porque eu vou precisar de um episódio extra De um último episódio Pra terminar esse projeto, tá ligado? Pra fazer as decorações Provavelmente vai ser decorando a rodovia Porque não consegui fazer todas as decorações ainda Não consegui fazer aquele pedágio Que vai interligar as duas rodovias Da Meet City e da Evolution City Então ainda vai precisar de mais um episódio, beleza, galera? Decorando a rodovia Então, agora que eu já disse isso pra vocês Tem uma plaquinha escrita aqui, ó Você está entrando na rodovia Go Fast Então agora sim, tá oficializado que o nome da rodovia é Go Fast Meu Deus, véi Quase atropelei a placa de stop ali, mano Aí tem uma placa de stop, de party, né? Pra você poder aqui ver se tá vindo algum carro E pra você não vir com tudo, mano Porque senão você vai bater em algum carro, beleza? Aí você vai vir aqui, ó E já vai começar a andar, beleza? Como aqui não tem uma rotatória Eu vou fazer a rotatória por aqui mesmo E agora sim, galera Vocês estão preparados, mano? Vamos que vamos Pra Meet City de carro Aqui na nossa rodovia Go Fast, mano Na nossa nova rodovia aqui do Minecraft Vamos lá Vou botar aqui na última marcha, beleza? Na marcha 6 E vou aumentar o volume também Pra vocês poderem ouvir, mano Deixar aqui em 14 Vamos lá, galera Olha isso, mano Estamos indo de carro Lá, Meet City, velho Na maior velocidade que a gente pode aqui com o carro, velho Olha só Como vocês perceberam Essa faixa branca Eu ainda não terminei ela Ó Não deu pra terminar Mas a faixa amarela Dos encostos, né? Do lado de outro da rodovia Eu já fiz Então Eu fiz a faixa amarela Ainda falta a faixa branca, galera Por isso que eu disse pra vocês Vai precisar de mais um episódio, né? Então, olha só, velho Estamos indo Estamos indo Estamos na última marcha aqui, né? Na marcha 6 E olha só o nosso carrão aí, mano Ó Tá soltando até fumaça, galera Ai, mano Meu Deus Quase perdi o controle Caraca, velho Que da hora Vamos aqui nessa visão agora Estamos passando agora do lado da nossa floresta, né? Da Amazônia Eita, tem um jacaré no meio da rodovia, galera A gente tem que resolver isso no próximo episódio, hein, mano? Não pode ter esses bichos, não Eu não fiz ainda Como vocês puderam perceber Não fiz ainda Aquela divisória Entre a floresta E a rodovia, beleza? Por isso mesmo Eu vou fazer no próximo episódio também E agora vamos continuar aqui, né, galera? Em velocidade máxima Até a Midi City, mano Que da hora Que da hora, galera Esse carro aqui tá muito da hora mesmo, né? Todo decoradinho Todo 3D E ir com ele até a Midi City Tá muito legal também, velho Vamos lá Que agora sim A gente tá cruzando De um país pro outro, né? De um estado pro outro De um país pro outro, galera Meu Deus do céu Ah, velho A gente tá quase Como vocês perceberam Tamo no bloco 800 E esse carro aqui Até que tá rápido Se a gente fosse com o outro Ele não tinha tanta marcha, mano Ó, tamo chegando, galera Tamo chegando Chegamos na Midi City, pessoal Caraca, velho Nossa Até o barulho muda aqui A gente agora tá tendo que passar Pra uma parte aqui de barro, né? De grama, né, galera? Ó E agora sim a gente consegue entrar aqui E seguir lá Pra dentro da Midi City, velho Que da hora, galera Que da hora mesmo, mano Ficou muito legal de verdade Chegamos Agora a gente vira aqui Pronto, galera Chegamos aqui Na Midi City, beleza? Caraca, velho Foi muito da hora Essa caminhada Que a gente fez aqui, né, velho Vou deixar meu carro aqui Ligado mesmo, beleza? E é isso, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Se você quiser aprender A ter uma cidade Igual a minha aqui no Minecraft Ó, igual a Midi City Com diversas construções Gigantes e profissionais Eu posso te ensinar A construir e decorar Como profissional Aqui dentro do jogo E poder ganhar dinheiro Com as suas construções Com o seu mapa Com a sua cidade aqui Dentro do Minecraft Então clique no primeiro Link na descrição Que eu vou te ensinar Todas as minhas técnicas E dicas Pra fazer construções Iguais a essas, beleza? É isso Só não se esqueça Jesus te ama Fica com Deus E até o próximo vídeo, galera Fui! Essa rodovia Tá muito da hora mesmo, né?